Oi, seus fofinhos, hoje eu venho aqui no Build e eu invadi a conta do meu irmão. Que? Como assim? Na minha cara? Na cara dura, né, Dudu? Na cara dura! E aí, Dudu, vai ficar apavorando a gente com a montoeira de blocos agora? Olha o que o Rafinha tá fazendo. Olha o tamanho do parede da alguém, né? O que você vai aprontar com a conta do Dudu hoje, amor? Eu tenho muito ar, Pony. Não, 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 não. Eu tenho um trilhão. Ah, não. Ah, não. Vou colocar um botão e mirar no Eduardo pra ele ver como que ele é legal. Isso, Rafa, porra. Nossa, eu não tenho nada nessa conta, eu não tenho negócio de esticar nem nada. Olha isso, Dudu. Ele ativou tudo em um botão. Oh, não. Não! Tem como puxar, Rafinha? Ele também foi acertar. Até ele, eu também. Vocês sabem que tem uma contagem regressiva, né, pra eles saírem de mim. Rafa, a gente precisa fazer alguma coisa antes que acabe a contagem, Rafa. Esse aí é o contagem pra galera deixar um like no vídeo. Sete, seis, cinco, quatro, seis, cinco. Deixa um like no vídeo antes que acabe a contagem. Aí, ele bugou pro fim do mundo. Boa. Morri. É o Dudu bugando o Dudu aqui, galera. Tudo certo, né não, Rafinha? Sim. Agora é a vez. Ah, não, Rafa. Do papai. Não, socorro. Help. Toma um headshot. Toma um headshot. Gente, olha o tanto de arpão. Ai, ai, ai. Socorro. Eu tô todo bugadinho. Ah, não, gente. Eu vou ir pra outro mundo. Eu não quero. Eu quero ficar aqui com vocês. O que que tá acontecendo com o Rafinha? Ai, eu visco ele. Olha o foguete que o Rafa tem. Cara, o Rafinha tá controlando o foguete ou o foguete tá controlando o Rafinha? O foguete tá controlando o Rafinha. Rafinha, coloca alguma construção do Dudu pra gente. Ah, é a última. Ah, o Tati com meia. Essa é legal, Rafinha, o 456. Agora pega uma de lá de cima, Rafinha, pra gente ver as construções antigas do Dudu. Vai que tem alguma coisa que a gente ainda não viu no canal dele. Ah, o meu parque. Um pouquinho de bloco e ele já lembra o que que é. Aí, gente, o parque tá pronto. A gente já pode conferir agora. Eu ia perguntar se você já mostrou esse parque pra gente, mas mostrou sim. Eu lembro desse. Eu confundo o Dudu e o Rafinha. Faz tempo que eu não mexo assim daqui, então alguns brinquedos não vão tá funcionando, tá? Esse daqui tá encostado aqui. Será que é por isso que não tá ligando? Sim, é por isso mesmo. Tira aqui, fofinho. Tira esse bloco vermelho pra ver. Ai! Ai! Deu, deu, deu! Ai! Ai, 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 ai! Nossa, eu morri, mano. Esse daqui é um dos mais legais. Vamos lá. Pra vocês chegarem lá, é só vocês pegarem uma jetpack e voar até lá em cima. É alto, hein? Eu tô com medo. Agora vocês entram aqui dentro. Aí, consegui. Tira esse negócio de madeira do nosso lado e esses dois blocos. Uhum. Aí, caiu! Ai, não! Era pra você tirar uma partinha. Tá, a gente já foi. Era pra ficar aí, aconteceu um negócio legal. Ah, iria ficar? Sim, é porque aqui tem um negócio que eu coloquei umas molas, ó. Daí ele fica. Agora vamos para esse parkour. Mas pra ir pro parkour a gente precisa tirar jetpack, né? Senão não dá. Eu já tirei. Ô, Dudu, você vai ficar pulando na minha cabeça, cara? Que filhinho! Toma cuidado, Rafa. Eu só lembro. E na hora que eu falei toma cuidado, Rafa, o Rafinha caiu. Quer saber? Ih, eu caí. Bem na hora que o Rafinha falou que ia saber. Acho que ele vai trocar o save, Dudu. Não, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer, Rafa? Ah, é que ele vai pegar uma balinha. Ok, né, Rafinha? É mais fácil fazer isso daqui, ó. Agora eu quero conhecer outra coisa do meu irmão. Bora, Rafinha. Vamos ver outro. Vamos ver esse. Esse, vamos ver. Ah, é bastante. Essa é muito legal. Bela escolha, Rafinha. Amei. Ótima escolha. Aciona, daí o Rafinha aperta a alavanca, né? Não, não precisa. Piu, piu, piu. Yeah. Feliz ano novo. Nossa, logo, logo é ano novo já, gente. Falta muito pouco. Daqui dez, vinte e cinco. Nossa, daqui dois meses. Falta só dois meses. A gente já está chegando no fim do ano. Finalmente vai começar a fazer calor. O verão vai chegar. Ai, vai ser tão gostoso, gente. E vai poder ir para a piscina que a gente tem, né? Vamos poder usar a piscina, vamos poder passear na praia. Não vejo a hora, gente. Eu amo verão. E vocês, fofinhos, vocês gostam de verão também? O que vocês costumam fazer no verão? Comenta para a gente que a gente vai dar coração nos comentários de vocês, tá bom? A gente vai chegar no baú com a roda gigante. Uou, bora. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Ei, gente, time. Aê, conseguimos. Olha onde eu caí. Ah, você está lá atrás. Aê, o tesouro é nosso. O tesouro é nosso. Tá, agora vamos para a próxima construção. Essa daqui que tem o número 3. O que é isso? Eu acho que foi tu que fez quando tu entrava na minha conta para jogar. Rafinha, você achou uma construção antiga sua? É, eu não lembro nem um pouco de ter feito isso. Coloca a cadeirinha para a gente, fofinho. Bora, galera, vamos ativar. Foguete. Ativaram o foguete. Aí. O que? Ele está para o lado contrário. Não, 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 não. Não, Rafinha. Não, não. Ah, não. Tá, eu vou colocar a próxima construção. Dudu, é aquele robô, Dudu. Não é mais do que. Que joga. Você lembra como que faz? Nem um pouco. Não, eu acho que eu lembro, pera. Você grudava com aqueles bloquinhos de arroz, lembra? Bloquinho de arroz. Aqueles bloquinhos. Um bloquinho de arroz. Ah, você sabe qual é. Você vai colocar um bloco aqui no teu braço. Ele tem que grudar na paredinha ali do lado. Assim. Isso. Isso. Agora tira a cadeira. Faz a mesma coisa com o outro braço. Com a outra perna. Assim, né? Isso. Boa, fofinho. Agora coloca na outra perna. Coloquei. Agora tira esses blocos de madeira. Não vai dar certo. Lá, lá, lá. Deu certo. Deu, deu. Deu um pouco certo. Calma. Mas tá Jackson. Que fácil. Volta, Rafa. É o robô. O Rafa não viu o robô. Ele ficou meio bugado, mas até que deu certo, né? É. Vai, Rafinha. Tenta chegar até o baú com ele agora. Você consegue? Eu acho que eu consigo. É difícil de controlar, né? Vai, Rafinha. Eu acho que é meio difícil, gente. É muito difícil de controlar, Rafinha? É. Bastante, pelo jeito. Eu acho que eu quero voltar aí, porque eu não tô conseguindo. Você tá ficando tonto? É muito difícil de controlar. É tudo bugadinho. Seu surfi, o vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau, fofinhos. Coloca nos comentários se vocês querem que o Rafinha traga mais vídeos invadindo a conta do Dudu, tá bom? Quê? Como assim, meu? Tchau, tchau. É, ele vai te dar conta pra ver tudo que você tem lá.